Alguém tem um retrato aí? Em meio a família de mim, por falta de amor Que o casal seja um para o outro, de corpo e de mente E que nada no mundo separe o casal som e a dor Que ele nunca pode ir a se abrir debaixo da ponte Que ninguém intervia do mal e da vida dos dois Que ninguém os não tinha viver sem nenhum horizonte Que ele tinha um homem, um homem, um santo e um tremor Que a morte e a pobreza e tem que saber onde vai E que o homem craque nos ombros a casa de um pai Que a mulher seja um céu de leitura com sempre com amor E que os filhos conheçam a força e brota com amor Que a mulher seja um homem, um homem, um homem, um homem, um homem Que a presença entre vocês junto com seus filhos Que isso irá ou né? Ou a gente vê essa presença continuar Amém! Amém! Que eles possam sempre, Senhor, te pará, pela fé e o populismo na fé e o voluntário do Filho e do Espírito Santo. Amém! Abençoa, Senhoras, amias, amém! Abençoa, Senhoras, amias, amém! Abençoa, Senhoras, amias, amém! Abençoa, Senhoras, amias, amém! E essa vez tu chega até o pai do Lucas, o seu rock E a irmã do Jornal da Grande Deus abençoe-lhe a Deus também Salve, Padre Santa Santa Maria E 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 salve, Padre Santa Maria E salve, Padre Santa Maria